www.gangdomoinho.net apresenta De que adianta chorar pelo amanhã? Se eu hoje ainda não sorriu para mim Não sorriu para mim Vestir um futuro que não serve Despedindo outrora Trocado por marfim No chão, no chão e clora Um pai que chora Filho, chegou a hora Partiu e nem plantou Não plantou Filho do que é tu? 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 Eu vi-te perdido na rua Entrego aos crimes urbanos É ir e vir de cana Como faziam os outros manhos Fazer filhos à toa Já nem deves saber quantos Eu vou tocar a vida Por pequenos instantes Yeah man Mas parece que está perdido Mas era puto Andou a fazer e parecia nas maradas E agora parece que o mar não tem saída Não há futuro Tu nasceste para chegar Quando parto arco-íris Para desistir Quando os sonhos animarem do espírito Para perder a vitória daqueles Que esteja em delírio Para chorar o choro dos teus Que vivem martírio És o filho do que é o Destino que te cega Eterno derrotado Dos caminhos sem meta Que era o Deus do medo dos outros Preconceito e desprezo Limitou-te à precariedade Prisão e desemprego Precobou-te o futuro E entregou-te aos apego Deixou-te um pego Desalento a fazer um dueto Serás livre Quando superares a verdade Que te aperte E quando encontrasse a saída Desse guero que te acerca Sais do guero Quando vês mais que a tua ruela Quando deixas-te ver a canela E vês a donzela Canela Quando te libertas dessa zina Que te faz gel e a trela Quando te juntas a mim Porque a luta é paralela Guero Guero é uma construção física e mental Que serve para reduzir pessoas E comunidades a uma condição inferior Tu não és o guero Tu não és duqueiro Tu não és duqueiro Tu és maior que o guero Tu não és o eterno derrotado dos caminhos sem meta Tu não nasceste Para chegar Quando o parque O arco-íris Não Tu és maior que o guero 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 Acredito Acredito Tu és maior que o guero Tu és maior que o guero Acredito Tu és maior que o guero Acredito Tu és maior que o guero Acredito